Jeito de cowboy no corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha que espera E sabe que o amor de aveia Ela é mistério, desse jeito sério Pode esconder uma paixão Ela é segredo, ela mete medo Só pra assustar meu coração Ela é tão bonita que até Deus o vida Dessa sua cara de ruim Ela é teimosa, ela é toda prosa E dizem que ela sempre foi assim Jeito de cowboy no corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha que espera E sabe que o amor de aveia Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça Eu não tenho a raça, eu não tenho a raça